Em Betim, o motorista morreu a bater com o carro em um muro. Uma das suspeitas é que ele tem ingerido bebida alcoólica. O impacto foi tão forte que a frente do carro atravessou o muro. O condutor estava sozinho no veículo. De acordo com o tenente Rodrigo Toledo, do Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia irá apontar a causa do acidente. Mas segundo o relato de familiares, há duas agravantes. O condutor está dirigindo embriagado ou então problemas mecânicos no carro. O bombeiro chama atenção para os cuidados com a manutenção dos veículos e a mistura álcool e direção. Sempre está fazendo manutenção preventiva no veículo, que é de acordo com a quilometragem, de acordo com os meses previstos de seis meses e também a pessoa se dirigir e não beber. E agora a notícia para quem pretende construir ou reformar o imóvel. Uma pesquisa feita pelo PROCON Assembleia mostra que a variação dos preços dos materiais de construção pode chegar a 113%. Construir ou reformar está cada vez mais caro em Belo Horizonte. A última pesquisa do PROCON Assembleia mostrou que alguns produtos tiveram variação de até 113%. Por isso, Clayson costuma pesquisar bastante antes de comprar. Pergunto porque varia muito de preço de depósito para depósito. Às vezes, perto da casa da gente está cara, a gente vai mais longe, eles entregam, às vezes sem carreto e sai mais em conta. De acordo com a coordenadora de pesquisas do PROCON, a variação é comum nesta época do ano. O consumidor já começa a receber o 103% e programar aquelas pequenas reformas. Com isso, sobe o cimento também, esse mês nós observamos o cimento nacional, ele teve um aumento maior. Então, ficar atento em algumas marcas. De acordo com a pesquisa, o produto com maior variação é o milheiro do bloco de concreto vazado, 113,8%. Seguido da argamassa de 20 quilos, 100% e do bloco de concreto, 89,9%. Já o cimento sofreu um aumento médio de 0,2%. A pesquisa identificou também que os preços dos materiais de construção sofreram um aumento significativo nas regiões norte, nordeste e leste. Em compensação, Venda Nova, Centro-Sul e Pampulha apresentaram redução. Por isso, o importante mesmo é pesquisar. Se ele pesquisar, ele consegue isso, na pesquisa mesmo, nós identificamos, então é fácil para ele. Regiões que estão coladas à dele, a região norte, então a região também nordeste, região noroeste, que está próximo ali, o carreto não vai ficar tão mais caro. Fato é que o consumidor já sente no bolso. Carlos Roberto está ampliando a casa e, como é pedreiro, consegue economizar na mão de obra. Mas, mesmo assim, precisou abrir mão de algumas coisas para terminar a construção. Tive que abrir mão de carro, tive que vender uma área lá atrás, para conseguir o dinheiro para poder comprar os materiais. Uma rinha de canários foi flagrada pela polícia de meio ambiente em Ribeirão das Neves. Os apostadores foram presos e, com eles, foram apreendidos 43 canários. As aves foram encaminhadas ao centro de triagem do Ibama. Também foram apreendidos 17 transportadores de pássaros e gaiolas. Os detidos vão responder pelos crimes de maus tratos e por manter pássaros sem registro junto ao Ibama. Cozinheiros dos aglomerados de Belo Horizonte estão tendo a oportunidade de aprender um pouco sobre a alta gastronomia. O projeto de gastronomia que traz aos cozinheiros do aglomerado de Santa Lúcia a oportunidade de mostrar o seu trabalho não teve apenas degustação na sua segunda etapa, mas também teve lágrimas. Seu deco ficou emocionado com a oportunidade de participar do evento. Não tem palavra que explique a sensação, não. Não tem palavra que explique a sensação, não. Só as lágrimas mesmo que eu posso falar, te dizer, mas como elas não falam, ela cai. O prato dele e de outros quatro cozinheiros ganharam uma nova leitura de chefes renomados de Belo Horizonte. A salada de umbigo de banana com aça-peixe, feita por Vanusa, também ganhou uma releitura. E ela aprovou. Hum, gente, tá divino, viu? Tudo isso foi embalado ao som de um belo piano. Durante o evento, o secretário Agostinho Patrus explicou o que o evento vai oferecer daqui pra frente para a comunidade. Nós vamos qualificar as pessoas que vivem no morro, que vivem nos aglomerados, para que eles possam trabalhar nos restaurantes. Nós vamos também levar formalização aos empreendimentos que estão lá, levar qualificação aos proprietários desses pequenos empreendimentos. Vamos levar também financiamento para que as pessoas possam melhorar o seu empreendimento, crescer o seu trabalho. Essas delícias uma hora descem na hora do jantar, hein? E mais notícias você acompanha agora no Jornal da Band. Eu me despeço aqui nessa segunda-feira e espero você amanhã às 6h50 da noite. Uma boa noite pra você. Então, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho